Vamos falar de eleições municipais. Veja como foi o dia dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, participou de um evento com empresários do setor imobiliário. Nunes, que articula para os próximos dias agendas ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que os problemas habitacionais terão prioridade. A pessoa vai pagar 15% da sua renda familiar e parcelado em até 30 anos, com teto de 540 reais. Portanto, é um programa habitacional que verdadeiramente cabe no bolso da pessoa que precisa e assim a gente consegue fazer um grande avanço. Guilherme Boulos, do PSOL, esteve em um encontro com representantes de igrejas evangélicas. Ele recebeu uma carta que pede um novo olhar da Prefeitura para as questões sociais, com defesa de políticas públicas de combate à desigualdade. O que tem de evangélico e de evangélica na luta por moradia nas periferias dessa cidade não está escrito. O que eu conheci de pastoras, pastores, missionários, obreiras, lutando pela sua casa... José Luiz da Atena, do PSDB, caminhou pela região do Comércio de Santo Amaro. Ele conversou com eleitores e falou sobre o combate à violência contra a mulher. A nossa proposta, enquanto prefeito, é tentar colocar em cada subprefeitura, cobrindo a cidade inteira, uma delegacia da mulher. Você pode ter certeza, você mulher, que na realidade, vocês que não são recebidas por uma delegada, ela sente o seu problema. Tabata Amaral, do PSB, caminhou pela região de Lojas do Brás, por onde passam 400 mil pessoas por dia. E sofre com furtos de celulares. Olhando para a experiência do Piauí, que reduziu pela metade o roubo. Rastrear o celular que foi roubado e com coragem, trabalhar junto com a polícia, para toda vez que uma nova linha for ativada, você avisa a pessoa que aquele celular foi roubado, e se ela não devolver, ela vai começar a ser investigada. Maria Helena, do Novo, fez uma caminhada e pediu votos na região da Avenida Faria Lima. Entre um compromisso e outro, nesta semana, os candidatos estão se preparando também para o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV. As inserções começam na próxima sexta-feira. Os programas serão diários e vão ao ar até 3 de outubro. Vamos ver agora como foi o dia dos demais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Você acompanha comigo aqui nos telões. Pablo Marçal, do PRTB, participou de Sabatina em um canal de TV. Altino Prazeres, do PSTU, fez panfletagem e concedeu entrevista. Beto Haddad, do DC, participou de reunião de campanha. O João Pimenta, do PCO, não teve compromissos públicos. Ricardo Senesi, do UP, participou de evento na Universidade de São Paulo, a USP. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.